Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Deus de supremo poder, da água aos seres gerastes, uns enchestes os mares, de outros arpovoastes, uns mergulhastes nas águas, outros soltastes no mar, como o impulso que os leva a toda a terra ocupar. Dá graça a todos os servos, o vosso sangue lavados, para vencermos o tédio, a morte e todo o pecado. Não nos deprimam as roupas, e nos inflame a vaidade. Não cai a mente abatida, nem cai a mente elevada. Ouvir-nos, Pai piedoso, e vós imagem do Pai, que com o Espírito Santo, eternamente reinás. Senhor, meu Deus, clamei por vós e me curastes. Ouvir-nos, Pai piedoso, e vós louvor, eternamente. Ouvir-nos, Pai piedoso, e vós louvor, eternamente. Ouvir-nos, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso, e vós, meu Deus, me devolvestes à saúde. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Vós tirastes minha alma dos abismos, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso. Vós tirastes minha alma dos abismos, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso. Por vós, o meu Senhor, agora eu clamo, e imploro a piedade do meu Deus. Que vantagem, que vantagem haverá com minha morte, e que lucro seu descer a sepultura. Por acaso, por acaso, pode o pão agradecer-vos, e anunciar a vossa leal fidelidade. Escutai-me, Senhor, Deus, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso, e vós, Pai piedoso. E ao invés de se calar, agradecer-vos, Senhor meu Deus, eternamente rei de louvar-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Feliz homem, a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Feliz homem, a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Em cuja alma não há falsidade. Enquanto eu silenciei meu pecado, dentro de mim definhavam meus ossos. Eu gemia por dias inteiros. Porque sentia pesar sobre mim A vossa mão, Senhor, noite e dia E minhas forças estavam fugindo Tal como a seiva da planta mexiu Eu confessei afinal meu pecado E minha falta os fiz conhecer Diz, eu irei confessar meu pecado E perdoaste, Senhor, minha falta Todo fiel pode assim invocar-vos Durante o tempo da angústia e aflição Porque ainda que rompam as águas Não poderão atingi-lo jamais Sois para mim proteção e refúgio Na minha angústia é minha vez de salvar Envolvereis a minha alma no gozo Da salvação que me vem só de vós Vou instruir-te e te dar um conselho Vou te dar um conselho a seguir E sobre ti pousarei os meus olhos Não queira ser semelhante ao cavalo Ou jumento, animais sem razão Eles precisam de freio e cabresto Para domar e amansar seus impulsos Pois de outro modo não chegam a ti Muito sofrer é a parte dos ímpios Mas quem confia em Deus o Senhor É envolvido por graça e perdão Regozijai-vos, ó justos em Deus E no Senhor exultai de alegria Corações retos, cantai jubilosos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre a mim Feliz o homem A quem o Senhor não olha mais como sendo culpado O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder As nações hão de serví-lo Graças vos damos, Senhor Deus onipotente A voz que sois, a voz que ereis e sereis Porque assumistes o poder que nos pertence E enfim tomastes posse como rei As nações se enfureceram revoltadas Mas chegou a força irá contra elas E o tempo de julgar vivos e mortos E de dar a recompensa aos vossos servos Aos profetas e aos que temem vosso nome Aos santos, aos pequenos e aos grandes Chegou agora a salvação e o poder A realeza do Senhor e nosso Deus E o domínio de seu Cristo ser ungido Pois foi expulso o delator que acusava Nossos irmãos dia e noite junto a Deus Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro E o testemunho que eles deram da palavra Pois desprezaram sua vida até a morte Por isso os céus cantai alegres e exultai E vós todos os que neles habitais Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder As nações hão de servi-lo Isto é motivo de alegria para vós Embora seja necessário Que agora fiqueis por algum tempo aflitos Por causa de várias provações Deste modo A vossa fé será provada como sendo verdadeira Mais preciosa que o ouro perecível Que é provado no fogo E alcançará louvor, honra e glória No dia da manifestação de Jesus Cristo Sem ter visto o Senhor, vós o amais Sem o ver ainda, nele acreditais Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa Pois obtereis aquilo em que acreditais A vossa salvação O Senhor nos saciou com a fina flor do trigo O Senhor nos saciou com a fina flor do trigo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor nos saciou com a fina flor do trigo Vim na flor do trigo. O Senhor derrubou os poderosos de seus tronos. E elevou os humildes. A minha alma engrandece o Senhor. E se alembrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele enviou a pequenez de sua serva. Veja agora as gerações onde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço. Distensou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos. E os humildes exaltou. De bens assinou os salintos. E despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor. Fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais. Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor derrubou os poderosos de seus tronos. E elevou os humildes. Louvemos a Deus nosso auxílio e esperança. E lhe pensamos com humildade. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Senhor nosso Deus, que firmastes com o vosso povo uma aliança eterna. Fazei que nos recordemos sempre de vossas maravilhas. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Aumentai nos sacerdotes o espírito de caridade. E conservai os fiéis na unidade do espírito pelo vínculo da paz. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Vazei que edifiquemos sempre, em união convosco, a cidade terrena, para que não trabalhem vão os que a constroem. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Enviai operários a vossa messe, para que vosso nome seja glorificado entre todos os povos. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Admiti no convívio dos vossos santos, nossos parentes, amigos e benfeitores falecidos. E fazei que um dia nos encontremos com ele no vosso reino. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Nossa prece prossegamos, implorando a vinda do reino de Deus. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhos. Vãobye-nos do reino de Deus. Amém. 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 Amém.